Olá, bom dia pessoal, bom dia minha gente, uma ótima terça-feira, terça-feira, coragem e disposição, faca na caveira, irmão. 25 de maio de 2021, tá começando agora ao vivo aí na sua casa, ao vivo para o Maranhão inteiro, mais um Bandeira 2. Calma aí, daqui a pouquinho os números, as redes sociais e você vai poder interagir conosco lá no Difusora TV, aonde quer que você esteja, em qualquer lugar do planeta, vá mandando aí a sua localização, bom dia para a senhora dona de casa, a senhora que já está aí nos seus afazeres, viu? Respeita, respeita, segue o líder, patente alta, bigode grosso, respeita o moço, 6 e 6 agora pessoal, 6 e 6. O senhor que vai para o trabalho, vai se adiantando aí para evitar o corre-corre, transtorno, pressa e trânsito não combinam, viu? Pois é, vá na calma e vá na paz também, que o senhor tenha uma ótima terça-feira. E vamos cuidar, você precisa tomar também, vai trabalhar em dois expedientes, leve duas máscaras, higienize, limpeza das mãos, limpeza do local de trabalho, não podemos descuidar não, viu? São 6 e 7 agora e você vai ver no programa desta terça-feira, adiado o julgamento de Lucas Porto, né? Os advogados são acusados de terem abandonado a defesa do réu. O juiz, né, da quarta vaga do tribunal do júri, né, administrou uma multa de seis salários mínimos, pelo fato dos advogados terem, de acordo com o promotor, o Ministério Público, feito mais uma manobra para empurrar o julgamento. Tem aquele caso da Mariana, publicitária, que foi assassinada, foi morta em 2016. Mais uma, a família da Mariana, né, que estava na esperança, estava na esperança da realização do julgamento, agora vai ter que esperar mais uns dias aí, né, depois de ter sido remarcado de novo esse julgamento aí, onde havia uma grande expectativa, uma possibilidade que esse julgamento, ele passe aí por três dias de sessão no Fórum do Desembargador Sarney, no Calhau. E ainda, você vai ver também, a nossa equipe entrevistou os advogados de defesa, o acusado, saber por que eles teriam abandonado a causa. Segundo eles, não abandonaram a causa, não. Eles queriam que fosse definido, né, os pedidos que eles fizeram tinham sido solicitados, fizeram, por exemplo, como a quebra do sigilo telefônico da Mariana, que foi indeferido pelo juiz, então, em função disso, eles acabaram não concordando com a realização da sessão do julgamento do Lucas Porto. E ainda, você vai ver também, a polícia segue investigando o caso do soldado que matou o sargento lá em Mirizal, aquela confusão, onde os dois voltavam lá do balneário, lá do retiro, e aí se desentenderam lá, possivelmente, uma crise de ciúme da vítima, segundo o relato feito pelo acusado. E ainda, você vai ver também, risco de um novo incêndio, no bar que pegou fogo no Adventure, lá da Litoral, onde os bombeiros tiveram que voltar no local que o incêndio estava começando de novo, material de alta combustão, lá nesse estabelecimento, tiveram que fazer um rescaldo de novo lá, as equipes do corpo de bombeiros. O laudo com as causas do incêndio deve ser divulgado ainda essa semana, possivelmente, um curto-circuito nas instalações elétricas. E ainda você vai ver também, olha o pneu estourou, meu Deus, o senhor acredita? O pneu do ônibus estourou, entendeu? Do ônibus, do ônibus, e a passageira foi atingida, ficou ferida. Essa moça, ela foi levada para o hospital. A perícia deve determinar aí as causas do acidente e as responsabilidades. Segundo testemunha, o pneu estava no arame, estava pegando fogo, soltando faísca. E quando deu aquele bum, a passageira estava sentada dentro do ônibus, bem em cima da roda, onde fica o pneu, e aí foi atingido. Você imaginou isso aí? E fora outros tantos aí que já saíram aí nas redes sociais, aí goteira dentro do ônibus, ônibus em péssimas condições, sujo, toda, rapaz, e aí, e aí o usuário que paga um transporte caro, é mal atendido, ainda tem que viver com essas péssimas condições dessa frota de transporte aqui na capital. O senhor está certo? O senhor acha que está certo? Pois é, o programa está no ar, pessoal. Vamos representar. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo, são 6 horas e 10 minutos. Vamos lá, pessoal, está na hora, vamos lá, reclame, denuncie, é confiança total, se preferir sigilo também tem, 98991661463, manda áudio, vídeo, foto, vai ligando também, o Bueno está lá, 9832143014, esse é um direito sagrado que você não pode perder e nem abrir mão, que é reclamar, que é uma coisa que você ainda pode, entendeu? Vá lá no portal de notícias, ma10.com.br, veja o calendário da vacinação, porque tem novidade com esse novo lote que chegou aí, é de vacina, você não pode perder a chance, pode perder a oportunidade, se é o seu dia, se está abrindo precedente para você se vacinar, vá lá se vacinar, que ainda não tomou a segunda dose, já está na primeira, vai tomar a segunda, vá lá, siga o calendário, que é importante você fazer isso aí. Quem tomou a primeira não está totalmente imunizado, viu? Precisa tomar a segunda, pois é. Vá lá, manda um e-mail também, b2-slz, arroba, sistema difusora, ponto com, ponto com. E olha, foi remarcado pela terceira vez o julgamento do empresário Lucas Porto, acusado da morte da publicitária Mariana Costa, após a ausência do advogado de defesa do réu. A próxima sessão está marcada agora para o dia 30 de junho. Olha lá, acompanhe. Está na lente. Familiares e amigos de Mariana Costa amanheceram na porta do fórum de São Luís, para mais uma vez pedir justiça no caso, envolvendo a morte da publicitária. O assassinato ocorreu em novembro de 2016. Só pedimos por justiça que não tenha impunidade e a expectativa é essa, que saiamos dali com a vitória nas mãos, sabendo que a justiça foi feita. Nas camisas, a foto da vítima. Pelas escadas do fórum, cruzes com nomes de vítimas de feminicídio. Mariana Costa foi assassinada no apartamento em que morava, pelo próprio cunhado. Lucas Porto confessou o crime. Queremos justiça, nós queremos que ele pague pena máxima pelos crimes triplicamente qualificados, e que cada uma dessas qualificações ele pegue a pena máxima, que é merecido. Até o final da manhã desta segunda-feira, a imprensa não teve acesso ao salão do júri. Segundo a assessoria de comunicação do fórum, a defesa solicitou um novo adiamento do júri. O representante do Ministério Público informou ainda que a defesa de Lucas Porto entrou com um pedido para que o julgamento acontecesse em outro local, não aqui na capital São Luís, que não tivesse a cobertura da imprensa, do julgamento, e também em um local que não tivesse acesso à internet. Pois é, eles não querem que seja divulgado. Olha, a família da vítima tem aí, tem um grupo nas redes sociais, e a família está no direito de propagar, pedir justiça, entendeu? E aí, na verdade, o Ministério Público acho que foi mais uma manobra para tentar empurrar, ganhar mais tempo, tentar empurrar esse julgamento aí que já vem se arrastando. Você tem uma ideia? Terceiro adiamento de um caso que teve grande repercussão pela forma com que aconteceu e por ser um crime que envolveu pessoas praticamente do mesmo convívio familiar. Muito triste, decepcionante para a família de quem está aí na luta, como criaram o movimento, todos por Mariana, todos são Mariana, justamente agregando todas essas pessoas que, assim como Mariana, não até hoje estão aí e não conseguiram fazer justiça pela morte de seus entes queridos. Gente, vamos falar da vodka braslova, que é um ícone maranhense. E tem gosto suave, combina com tudo. Você que está me vendo aí, você sabe o que você merece uma braslova? E sabe qual é a melhor forma de saborear uma braslova? É como você quiser. Você pode tomar com gelo, pura, em coquetel, de qualquer forma. Ela é uma experiência deliciosa. E tem mais. A braslova maracujá. Braslova maracujá e essa aqui braslova limão. Você pode escolher, viu? Vodka braslova. Essa dá gosto. Mas beba com moderação e sem aglomeração. Vamos continuar falando sobre esse caso do adiamento, do julgamento da publicitária, do caso da publicitária Mariana Costa. E o advogado de Lucas Porto concedeu uma entrevista para explicar por que desistiu de comparecer ao júri na última hora. Aqui a reportagem é de Eduardo Bueno e Andressa Miranda e Rogel Nunes. Olha lá, acompanhe. Dá na lente. No aeroporto internacional Hugo da Cunha Machado, o advogado Ricardo Ponzento e os assistentes estavam prontos para embarcar de volta a São Paulo, onde é a sede do escritório de Ricardo. O defensor entrou no caso desde que Lucas Porto foi pronunciado. Ele veio à capital para o julgamento do empresário, que é acusado de estupro, homicídio e feminicídio de Mariana Costa, ocorrido em 2016, mas o julgamento foi adiado para o dia 30 de junho. A defesa de Lucas apresentou quatro alegações, pontos esclarecidos por Ricardo nesta entrevista exclusiva. O adiamento que ocorreu em fevereiro foi para realizar uma perícia de acústica no local dos fatos. Porque se houve luta corporal, como se tem na denúncia, os vizinhos poderiam ter ouvido alguma coisa. É uma perícia importante. O próprio magistrado, em fevereiro, como essa perícia não foi realizada, ele, exponte própria, adiou o júri. A segunda prova que havia deferimento do magistrado e que também não nos foi permitido realizar, é a possibilidade de recuperação das mensagens deletadas dos telefones que foram apreendidos, da vítima e do acusado. Por quê? Nós tivemos o exemplo clássico no Rio de Janeiro, do menino Henrique, que graças à recuperação das mensagens deletadas, se chegou à autoria incontroversa. Nós não temos medo da verdade. O nosso telefone, do nosso constituinte, foi entregue com senha. Agora, o telefone da vítima ficou fora da cadeia de custódia por quatro dias depois dos fatos. Após esse período, é que foi entregue à polícia. E, não se sabe por quê, não se conseguiu extrair os dados. Disseram que a Secretaria de Segurança Pública de São Luís não tem o software atualizado para essa recuperação. A defesa tem, colocou à disposição do magistrado o seu assistente técnico e indicou, a Polícia Federal, indicou a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, do Estado de São Paulo, para assistir à Justiça do Maranhão e trazer essa perícia. Por que não há, por que fugir da verdade? Pode haver mensagens deletadas que podem trazer a solução do caso. O mais grave, porque nós não fizemos o julgamento de hoje, nós temos imagens do DVR, do condomínio, no dia dos fatos, que registra todas as pessoas que entraram e saíram. Estranhamente, delimitaram as imagens na perícia que tem no processo da entrada e a saída do Lucas. Como se, depois desse momento, quem entrou antes ou quem entrou depois, tivesse importância. Para nós, é importante saber quem são essas outras pessoas que não querem que nós tenhamos conhecimento. E, estranhamente, juntou a semana passada o HD com todas essas imagens que não foi permitido à defesa, porque nós, na semana passada, pedimos vista dessas imagens para poder fazer esse julgamento hoje e nos foi dito que não era possível nos dar vista dessas imagens. Eu pergunto, quem, nessas condições, se submeteria a um julgamento quando se estão obstruindo a produção dessas provas? É claro que isso eu vou levar ao tribunal, à corte maranhense, para discutir. Mas, de antemão, eu não seria incalto de levar o meu constituinte a um julgamento sem essas provas que seriam fundamentais para provar sua inocência. O juiz aplicou uma multa de 100 salários mínimos para o advogado de defesa, Ricardo Ponzeto, e concedeu o prazo de 10 dias para o réu constituir um novo advogado. Mas, Ricardo, diz que permanecerá no caso. Não houve abandono. Há uma interpretação equivocada e, claro, nós vamos levar isso aos tribunais numa discussão altaneira, jurídica, e dizer ao magistrado que não se abandonou. Se exerceu o lídimo direito de uma defesa de alguém que estava sendo acusado de crimes gravíssimos. Eu fazer esse júri representaria, na verdade, deixar o réu indefeso, sem essas provas que são fundamentais. Portanto, a imposição de multa não nos intimidou. Vamos discutir e, claro, com toda certeza, mostrar a absoluta improcedência da aplicação dessa multa. Pois é. O Ricardo Ponzeto diz que não abandonou a defesa do Lucas Porto, que está aí para fazer o julgamento. Tantas coisas que estão sendo exigidas aí pela defesa. E olha que, ao longo do tempo, essas exigências foram feitas, foram cumpridas, porque, na própria lei do Brasil, diz que ninguém pode ser julgado ou condenado sem direito a ampla defesa. Então, está garantido. Tudo é direito a ampla defesa, que todo e qualquer acusado, não é só o caso do Lucas Porto, todo e qualquer acusado tem. E é um direito, uma prerrogativa do advogado, a partir do momento que ele acha que o seu cliente poderia ser prejudicado e juntar essas provas que ele está exigindo, que ele está pedindo. E é o tempo que tem aí para que a justiça possa correr. Esse negócio que a polícia do Maranhão, a Secretaria de Segurança Pública, não tem um software para quebrar o sigilo telefônico. Tantos casos aí que nós já tivemos aí e foi elucidado justamente com a quebra do sigilo telefônico. Ou esse advogado está mal informado, ou não sei se ele está querendo criar fatos, mais fatos sobre esse caso aí, tão polêmico que é o caso da Mariana. Quantos e quantos casos nós já tivemos aí, justamente pela quebra do sigilo, com o soft, a nossa polícia técnica e científica é uma das melhores do país. Inclusive, sempre a gente empresta os nossos conhecimentos, a nossa tecnologia para a polícia aqui do Piauí, aqui do lado, a polícia de Teresina. Eu não sabia, né? Pois é, mas isso é verdade. Talvez informaram ele errado. São seis e vinte e um agora, seis e vinte e um. Mundo Mãe Terra Azul, você já sabe. Olha, mês das mães, mês de maio continua, viu? É o mês inteiro para você presentear essa que é a mulher da sua vida. Grande variedade de produtos, jardinagem, tudo para encantar a sua mãe. Arranjos, plantas, flores, ferramentas, adubos, semente e muito mais. Até o dia trinta e um de maio agora, viu? Acontece o evento Mundo Mãe Terra Azul na Praça de Eventos do Rio Anil Shopping, com diversas ofertas e ações muito divertidas. Você também vai encontrar ofertas nas lojas Terra Azul, mas próximo ainda da sua casa. Mostre para a mamãe que ela merece ser lembrada o tempo inteiro, sempre com muito amor, viu? Repetindo, Mundo Mãe Terra Azul, até o dia trinta e um de maio, na Praça de Eventos do Rio Anil Shopping, nas lojas Terra Azul. Terra Azul faz parte da natureza, mas faz parte também da sua família. É isso aí. Obrigado também, Albertina, está assistindo a gente lá em Pinheiro. Também, um abraço, Biné, está assistindo a gente lá no Coroadinho. Obrigado, Juvenal, também está lá em Alcântara. Obrigado, pessoal, em Alcântara. Olha, gente, preço é para rasgar sem dó. É isso mesmo. Lá no Varejão do Sul é uma rasgação de preço que vai dando adeus à concorrência. Comprar também lá, esse mês todo, você não comprou o presente da sua mãe, passe por lá. Tem roupa para ela ficar lindona, roupa de cama, mesa, banho. Vem aproveitar, tudo em cinco vezes sem juros. Preço barato, se faz assim, olha a camisola, olha a camisola. Camisola linda, olha lá. Sabe quanto? Olha, camisola de primeira, só R$19,99. Jogo de cama casal, encanto, três peças, R$54,99. Jogo de tapete, olha, são três peças, viu? Jogo de tapete, três peças. Olha lá, está vendo aí? Sabe quanto, pessoal? Só R$99,99. É isso mesmo, viu? E a manta de veludo, você ainda não comprou a sua? Pelo amor de Deus, o senhor está muito espertão. Vai comprar logo a sua manta de veludo. Para amanhecer amanhã, você já está enrolado, enroladinho aí. Se tiver uma companhia, melhor ainda com a sua manta de veludo. Ó, só a cabeça de fora assistindo aí. Pois é. Ainda tem a sua lá que está ali esperando. Sabe quanto? R$99,00. Está barato, viu? Ou, desculpe, R$29,00 a manta de veludo. R$29,00, viu? Olha, você está esperando o quê? Você já conhece. São três lojas agora. Tem duas na Rua Grande. E tem a loja lá do João Paulo, que é ali na Avenida São Marçal. A antiga ali, onde funcionava, a antiga Sudemveste. Vai comprar em grande quantidade? Vai lá, porque a parada de ônibus é bem em frente. E a concorrência, sabe o que é? Está doidinha, a concorrência está doidinha. Corre lá e vá aproveitar lá no Varejão do Sul. Já disse, três lojas, duas na Rua Grande e uma lá no João Paulo, na Avenida São Marçal, onde funcionava a antiga Sudemveste. Varejão do Sul, é a loja onde você compra o mais barato na cidade. E no próximo bloco, a investigação sobre o caso da morte do sargento que foi morto pelo soldado lá em Minizal. Um instante só. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. São seis e vinte e nove. Bom dia, irmão Juarez e a família lá em Cururupu. O domingo está saindo, agora vai para a Pirapenos. Boa viagem, viu? Olha, atenção. Você é beneficiário do Auxílio Emergencial 2021? Olha, eu tenho uma notícia importante para você. A segunda parcela do benefício já começou. O calendário de pagamento segue o mês do seu aniversário. Para quem é do Bolsa Família, nada mudou. Nada mudou. As datas seguem ao final do NINSE, viu? E não precisa ir à agência para receber. O dinheiro vai ficar e vai cair direto aí nas suas mãos, no Caixa Tem, viu? Caixa Tem. Com ele você tem um banco aqui, alcance das suas mãos, que você pode fazer tudo pelo celular, sem filas, sem aglomerações. Legal, não é não? Use o Caixa Tem para você pagar direto na maquininha, no mercado, na farmácia, viu? E também para pagar os seus boletos e as contas de água, luz, telefone. Dúvidas? Acesse auxílio.caixa.gov.br ou ligue 111, viu? Lá você encontra todas as informações, viu? Dúvidas? Acesse auxílio.caixa.gov.br ou ligue 101. Caixa tem orgulho de seguir na linha de frente nesse momento que os brasileiros mais precisam. E vai continuar fazendo o auxílio emergencial chegar a todo o Brasil. Caixa, o banco de todos os brasileiros, que é do governo federal. É isso mesmo. Tudo você pode fazer pelo Caixa Tem, sem necessidade de estar aquela aglomeração, desespero aí nas agências da Caixa Econômica. São 6h31 agora. E olha, na tarde dessa segunda-feira, uma pessoa ficou ferida depois que o pneu do ônibus que faz a linha para o bairro do Alto do Turu estourou. Que perigo, hein? A passageira estava sentada. Olha lá o ônibus esse aí. A passageira estava sentada na cadeira bem em cima do pneu. Já ia a passageira sendo socorrida. Foi levada para o hospital. Ela teve lesões. Segundo testemunha, o pneu do ônibus estava no arame, estava faiscando, estava rodando, estava saindo faísca. Meu Deus, que perigo. Ela tem o risco até de um incêndio. Olha lá. A moça sendo socorrida. Infelizmente, ela estava sentada bem... O assento dela era bem em cima do pneu do ônibus que estourou. Ela foi socorrida, foi levada para o hospital. Aí deve ser aberto um inquérito para apurar as responsabilidades. E quem é a responsabilidade, a negligência? Não é um caso como esse. Você já imaginou? Aí, no caso, a empresa de ônibus. Expresso Graliuna, que é o nome dessa empresa aí, que é proprietária desse ônibus aí, que infelizmente acabou causando esse acidente, provocando ferimento nessa passageira. Tomara que ela se recupere, tomara que não seja nada grave. Imagina, a pessoa está dentro do coletivo, já está pagando a passagem e aí sofre um dano. Fica impossibilitado de trabalhar. Ele está indo para o trabalho, fica impossibilitado de trabalhar. E aí alguém precisa ser responsabilizado por isso. Alguém precisa ser responsabilizado por isso. Isso dá uma ideia, uma noção do estado da maioria dos ônibus da frota que circulam aqui na capital. Isso é coisa pequena, adiante de tanto trepeça que tem rodando por aí. Você vê que no período de chuva, várias imagens viralizadas pela internet, chovendo mais dentro do ônibus do que na rua. Imagina, senhor, não é não? É isso. Infelizmente. Quem é que fiscaliza isso aí? É a MOB. Isso é por parte da MOB, né? Que é da área do município de São José de Ibama. A MOB que tem o controle, deveria fiscalizar isso aí. São 6h33 agora. Olha, meu amigo, minha amiga, vocês aqui do Bandeira 2, está chegando a hora, viu? Está chegando a hora. A show de bebê, lá você encontra tudo que a mamãe e o bebê precisam. Sempre, sempre com os melhores preços, né? As melhores marcas. Isso não é novidade para ninguém. Agora você precisa saber que está chegando a hora. É amanhã, viu? É amanhã. O grande show de prêmios do sorteio vai acontecer ao vivo aqui. Ainda tem tempo. Você pode fazer hoje as suas compras lá na show de bebê da Coab. Bota o cupom na urna e quem sabe venha aqui representar. Olha lá. Representa a show de bebê. A loja show de bebê Coab e o supermercado Félix prepararam para vocês, mamães, um verdadeiro show de prêmios. Tem cesta de produtos de beleza, kit com secador e chapinha, vale compras de 500 reais no supermercado Félix, um voucher de 600 reais nas lojas Senhorita e o super prêmio. Uma TV de 32 polegadas. Sorteio dia 26 de maio. A cada 100 reais em compras, você preenche um cupom, deposita na urna e boa sorte. Pois é, ainda dá tempo. Você vai lá hoje, faz as suas compras e amanhã o seu cupom pode estar aqui no sorteio que vai rolar ao vivo aqui no Bandeira 2. São 6h34 agora, viu? Show de bebê. Essa loja é show, neném. E a morte do sargento Silva, mas Silva continua sendo investigada. O delegado Eder Viegas enviou um vídeo esclarecendo sobre o acompanhamento do caso, a investigação que está em andamento, quando o soldado que acabou atirando apresentou a versão de legítima defesa. Olha lá, acompanhe. Está na lente. Na noite de sábado para domingo, a Polícia Civil tomou conhecimento da ocorrência de um homicídio no município de Mirinzal. De acordo com informações preliminares, tratava-se de dois policiais militares que trabalharam juntos e trabalhavam juntos, na mesma guarnição, e eram amigos, supostamente amigos. Imediatamente tivemos conhecimento de que o nacional de iniciais SHC havia desferido dois disparos de arma de fogo, contra a vítima de iniciais SSS. Segundo a testemunha, os envolvidos passaram o dia todo no povoado, consumindo bebidas alcoólicas, nas margens de um rio. Por volta das 19h30, quando estavam retornando à cidade de Mirinzal, ao centro de Mirinzal, tiveram discussões banais dentro do veículo da vítima. O acusado desembarca do veículo e a namorada também fez a mesma coisa, porque não queria continuar aquele trajeto com a vítima, justamente por ele ter ingerido bebida alcoólica e estar dirigindo. Repensaram, retornaram ao veículo e, mais adiante, pararam novamente o veículo, ou a vítima parou o veículo. E, na continuidade da discussão, o acusado desembarcou do veículo e disse que ia embora ao centro de Mirinzal a pé. A vítima desembarcou também e caminhou a pé. No entanto, a vítima retornou ao carro para poder pegar sua arma. Neste momento, a testemunha disse que a vítima deu dois disparos, sendo o primeiro disparo em direção ao chão, em momento em que o acusado sacou a arma da cintura e efetuou um disparo que atingiu o tórax, próximo ao coração. A vítima cambaleou e, sendo novamente atingido por outro disparo de arma de fogo, também no tórax. Um tiro próximo do outro. De acordo com a testemunha, inicialmente o acusado não aparentou o desespero. Foi, inclusive, consolar a testemunha e pedir para que ela tirasse foto da vítima caída no chão. Pois seria uma forma de sustentar uma tese de legítima defesa. Essa tese foi propagada, inclusive, através de áudio do próprio acusado nos grupos de WhatsApp. No entanto, quando foi trazido para o plantão da regional de Cururupu, coincidentemente, eu sendo titulado delegacia de Mirinzal, verifiquei que a tese de legítima defesa não se sustentava, no momento em que foi dada a voz de prisão em flagrante para o acusado. Pois é, então está aí a nova versão, dada já pelo delegado, que derruba a versão dada pelo soldado Holanda, que diz que teria matado o sargento em legítima defesa. Gente, vamos falar da loja Santa Maria. A loja Santa Maria, recebemos hoje aqui a gerente Ariane da loja do Arasagi. Seja bem-vinda, Ariane. Bom dia. Bom dia, Silvão. Fica à vontade, tudo bem? Tudo bom. Bom dia, meu nome é Ariane, sou gerente da loja Santa Maria do Arasagi. E eu vim falar de coisas boas. Falar de coisas boas, Silvão, é lembrar da loja Santa Maria, loja da sua família. Estamos mais de 21 anos no mercado, fazendo diferencial, entrega e montagem grátis. Isso mesmo. A loja Santa Maria, hoje, vem falar de promoção. Estamos com a promoção do mês, a festival de oferta, isso mesmo, festival de oferta e imóveis da loja Santa Maria. E eu tenho pra você esse lindo guarda-roupa de 10 portas, 4 gavetas, Silvão, bem dividido, com um fino acabamento de R$ 2.069, você compra hoje por R$ 1.141, isso mesmo. Hoje, na oferta do dia, você compra por R$ 1.441, 10 vezes R$ 1.141, bom, Silvão. E hoje eu vim falar também de coisa boa, vim falar da nossa mega inauguração da nossa loja de Raposa, Santa Maria Raposa, viu? Ah, vai ter inauguração. Vai ser quinta-feira, sim, dia 27. Agora quinta-feira? Quinta-feira agora é dia 27. Estaremos inaugurando a nossa loja em Raposa. Não perca mais tempo. Uma loja ampla, muito ampla. Bem, é a gigante da Raposa, é a maior loja na Raposa. Eu acredito que a maior no segmento, né? De móveis e estofado. Então, não perca tempo. Vai ser parcelazinha até 12 vezes, Silvão, sem juros, em todos os cartões na nossa inauguração. São 10 dias de inauguração da Raposa. Não perca mais tempo. 10 dias de promoção. 10 dias de oferta, 10 dias de promoção. E eu convido você que não conhece a nossa loja Santa Maria. Eu fico ali no Araçagi, bem próximo ao elevado. E eu aguardo você e a sua família para nos visitar. Temos sempre um bom atendimento, fazendo sempre o diferencial em nossa entrega. Temos aquele cafézinho gostoso, Silvão. E eu convido você a nos conhecer melhor, Silvão. Tranquilo, tranquilo. Com certeza, Ariane. Passe em uma das nossas 17 lojas, fazendo o diferencial no nosso Maranhão. Silvão, na Santa Maria você sonha e a gente realiza. Beleza. Bom dia. Bom dia, Ariane. Tá, boa vinda. Olha, portanto, tá aí a Ariane, né? Então, muito simpática. Você pode ir lá, a loja do Araçagi, bem próximo lá do elevado. E lembrando que ela falou, quinta-feira, 27, olha lá. Mega inauguração da loja Santa Maria, uma das maiores estruturas montadas no município de Raposa. E aí vão ser 10 dias, 10 dias, 10, 10, 10, 10, 10, 10 dias de super promoções em função da inauguração da loja totalmente ampla, né? Lá no município de Raposa, viu? Loja Santa Maria. É a loja da sua família. Pois é, vai lá, vai lá na loja Santa Maria. São 17 lojas de cada vez mais, sempre ampliando, ampliando, para deixar você sempre com muito conforto e comodidade com essa loja, com essa loja que está abrindo lá no município de Raposa. Quinta-feira, pessoal. Não esqueça, viu? E você vai ver no próximo bloco, acidente de trânsito lá no Sítio Grande. Um instante só. A gente volta já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. Agora são 6h48, pessoal. Mais um ano sem São João? Não, negativo. Não, senhor. Vem aí o São João das tradições, da Difusora. Preparamos uma programação super especial que vai aquecer os nossos corações durante todos os sábados, aí no mês de junho. Está chegando a hora. São quatro programas especiais na tela da sua TV Difusora, a partir das 10h. Além de um especial na Difusora FM, com cobertura do São João das tradições itinerantes, que vai percorrer as principais ruas de São Luís, levando alegria, música e diversão. Vai ter Bumba Meu Boi, Cacuriá, tudo mais que faz parte dessa festa, viu? É, pois é. Cobertura completa no EMA 10 e também em todas as nossas redes sociais. São João das tradições. Vem aí uma explosão de ritmo, sotaque, sabores para festejarmos juntos a alegria de ser maranhense. Então você já sabe, agora no mês de junho, né? Esperamos você. São João das tradições. Um oferecimento da Faculdade Uninasal, também, né? Da Isca Controle de Praga, Sanitização e Vital Internet. A internet, a internet que mais cresce no Maranhão. São João é na Difusora, viu? E é claro, a tradição não pode parar. É isso mesmo. Vamos lá, né, pessoal? E mandar um abraço também para o Nilzinho, que está assistindo a gente lá em Pindaré, Mirim. Obrigado, pessoal de Pindaré, o pessoal lá de Santa Inês também. Muito obrigado. Olha, vamos falar da nova clínica, pessoal. Vamos falar de saúde, porque você já sabe, né? Na nova clínica, você tem os melhores e mais modernos equipamentos da cidade. Lá você faz tudo, consultas, exames, exames, consultas, tudo em um só lugar. Você vem do interior, aí dos bairros mais distantes, não se preocupe, vá na nova clínica. Lá você encontra mais de 19 especialidades médicas. Ortopedia, pediatria, pneumologia, ginecologia, psiquiatria, enfim. Ligue para saber mais, viu? Ligue para saber mais. E você pode parcelar tudo no seu cartão de crédito. Olha, nova clínica, nessa dá para você confiar. É a clínica da sua família. Aqui no centro tem a nova clínica da Rua Rio Branco, telefone 3232-0549, WhatsApp 9899-968-3875. E atenção, Raposa São José de Ibamá, também tem nova clínica lá do Maiobão, Avenida 15, número 52, Centro Comercial Maiobão, próximo do Viva, próximo da Delegacia, próximo de tudo. Nova clínica é a clínica da sua família, cuidando da sua saúde, da sua família também, também. E um acidente foi registrado da noite ontem, na estrada ali do Sítio Grande, próximo ao Maiobão, Passo do Miá. Uma colisão frontal, num veículo e uma moto que trafegava pela via. O condutor da motocicleta ficou gravemente ferido, foi levado para o hospital. Olha lá, bateu de frente, né? Ali naquele trecho ali, da entrada ali do Sítio Grande, que dá acesso ao Maiobão, sai da rodovia, MA202, que é a estrada Maioba, para seguir para o Maiobão. Os acidentes ali são constantes, justamente naquele cruzamento, que dá acesso ao Maiobão. R$6,51. E tem notícia até agora, informação sobre o estado de saúde, desse motocicleta que bateu de frente, lá na entrada do Sítio Grande. São R$6,51. Gente, continua a promoção de porcelanato na Potiguar. Se você quer comprar acabamento bom, barato, aí para a sua casa, para o seu escritório, para a sua empresa, essa é uma oportunidade, viu? Confere suas ofertas. Porcelanato, 61 por 61 HD, tipo Elizabeth, por apenas R$39,90. Pois é. Porcelanato, 82 por 82 polido. Bianco Grays, só R$84,90. No Festival Porcelanato Potiguar, o porcelanato 100% polido, decó, sai por apenas R$138,90. Porcelanato, 28 por 119, tipo A, seu usa, só R$109,90. Tudo você pode pagar em 10 vezes os outros cartões, em 12 vezes no cartão da loja, cartão da Potiguar. Vai lá no site www.potiguar.com.br ou ainda pelo Televendas, 9821-08-9999, WhatsApp 9821-08-9998. Festival Porcelanato Potiguar, oportunidade de ouro para você. Potiguar e você. Eita, parceria que deu certo, hein? É, é isso mesmo. Bom dia, o Arnob, Nikito, Gugu, os meninos ali na Kennedy, no R das Portas, bom dia também, ao Robert Val, aí da Vila Passos, bom dia, bom dia para você. Liderança Cid, lá do Santa Clara também, bom dia. Comprou o seu carro aí com parcelas que estão muito altas, está difícil pagar, com juros abusivos, o banco está ali cobrando e ainda nessa crise, você sabe que você precisa economizar. Vou te contar uma coisa aqui, viu? Tem uma empresa aí que vai ajudar na redução de até 70% das suas parcelas. É isso mesmo. A empresa é a descomplica. Mais de 3 mil pessoas já conseguiram reduzir as suas parcelas. Melhor custo inicial zero. A única que garante a quitação do seu veículo é o contrato registrado em cartório. e a redução é rápida e imediata. Então você já sabe. Complicou? Chame a descomplica. Chega de juros abusivos. Alive no seu bolso. Ligue agora. 9 8 9 8 8 8 5 2 mil. Agende uma simulação sem compromisso. Eu vou evitir. 9 8 9 8 8 8 5 2 mil. Complicou? Chame a descomplica. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom dia também, o pessoal aqui, o Wagner aqui, o pessoal do Comércio Informal, e os guardadores de carro aqui no centro, muito obrigado, viu? O Wagner na rua do Oiteiro, a dona Rosa do Café ali na Rua das Otas, bom dia. Bom dia a todo o pessoal aqui que está trabalhando aqui no centro também, todo o pessoal do Comércio Informal, o Luthier na Galeria de Santaninha também, bom dia. A Embalimp está cheia de promoções, viu? São promoções especiais. É, lá tem mix de embalagens plásticas, descartáveis, isopor, papel, tudo para confeitaria, sorveteria, guaraná, açaí e tudo mais, viu? É, preços e ofertas surpreendentes, é isso mesmo. Olha, confira as promoções, tem o dia do confeiteiro, sorveteiro, aproveite o dia da confeitaria, que na Embalimp acontece amanhã, quarta-feira, viu? E para os lanches, restaurantes, cozinha, sushi, tem o dia do food service, que é na sexta-feira. E no sábado é a vez do pessoal da limpeza, com ofertas para vocês aproveitarem. E se você tem um mercadinho aí, um comércio, quer comprar no atacado, fale com a equipe de vendas lá da Embalimp, viu? São dois endereços, Embalimp 1, no Mercado Central, em frente à Casa Freitas, telefone 9838-7793-9698-988-948-948-8. Lá do Maiobão, ali em frente à matéria de construção Bahia, telefone 9898-981-9208-32. Siga lá no Instagram, é, embalimp, arroba embalimp.slz. É isso mesmo, viu? Então, duas lojas sempre à sua disposição. E um ônibus da linha, que faz a linha para Vila Luizão, foi assaltado, mas um assalto a ônibus aí. O ônibus foi assaltado, três indivíduos, três elementos que assaltaram. O motorista foi lá para fazer o BO, o boletim de ocorrência, aqui no plantão central da, plantão central da Rua do Norte. Três indivíduos, levaram tudo, cataram tudo, os passageiros, ninguém foi, ninguém foi preso, ninguém foi preso. e voltar com ênfase de novo, aquela operação catraca aí, porque, né, tinha dado uma parada há alguns meses aí, mas voltaram com toda a carga aí, assaltando o motorista de ônibus, assaltando o coletivo, viu? Assaltando o coletivo. Preciso retomar com mais intensidade a operação catraca. Olha, Pastilhas Valdas, você já sabe, estão presentes em vários países, há mais de 120 anos, com aquela segurança, eficácia comprovada, que só as Pastilhas Valdas têm. Mas é, você conta com várias apresentações de Pastilhas Valdas, mentol, timol, eucaliptol, própolis, gengibre e vitamina C. Você que está com dor de garganta aí, irritação e coisa e tal, roquidão, olha lá, Pastilhas Valdas é a solução, é isso mesmo, Pastilhas Valdas é a solução. Pastilhas Valdas tem eficácia comprovada e graças às suas ações antisséptica e bactericida, o alívio da dor da garganta e a irritação é rápida e imediata. Além disso, mantém o hálito puro e por muito mais tempo. Agora chegou ao Brasil, Valdas Imune, é que são deliciosas gomas mastigáveis de zinco, vitamina D e vitamina C, na quantidade certa para ajudar a melhorar a imunidade, protegendo contra vários tipos de virose. Valdas Imune possui duas versões, Valdas Imune adulto, Valdas Imune Kids, Valdas Imune adulto, que pode ser consumido até por diabéticos, é porque não conter açúcar. Valdas Imune ajuda a prevenir contra gripe de resfriado. Você encontra Pastilhas Valdas, Valdas Imune, em todas as farmácias do Brasil. É isso mesmo. Pois é. Ah, procurar na farmácia Valdas, Valdas, Valdas Kids e Valdas Imune. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal, lá no... Obrigado, pessoal, lá do Porto do Itaqui. Obrigado, Sidney, os eletricistas, lá do Porto do Itaqui. Obrigado também, o pessoal lá do Terminal do Cujup, lá do outro lado, da Bahia, também. Boa viagem para quem chegou lá e está embarcando agora. E obrigado também aos taxistas, o pessoal aí do Tancredo Né, o pessoal lá do Cidade Center, lá do Cidade Operária, o pessoal aqui na Bidito Leite, o pessoal também lá no Marli Sarney, todos os taxistas aí estão na luta, estão na correria. É isso aí, pessoal. Uma ótima... Uma ótima terça-feira, uma ótima terça-feira para o senhor, uma ótima terça-feira para a senhora. Assistam a seguir o Bom Dia Maranhão. Partiu, geral. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti